Fala pessoal, hoje a gente vai comentar mais um livro de dica para trader. Hoje a gente vai falar sobre o livro SuperTrader. Mas antes de começar, lembre-se de fazer a inscrição no canal e ligar a notificação para sempre ser avisado quando a gente estiver transmitindo ao vivo o pregão ou quando tiver vídeo novo no canal. Bom, SuperTrader foi escrito pelo autor americano Van Katarp, é isso mesmo, esse nome é esquisito e infelizmente não tem tradução ainda para o português. Ele funciona bem como um manual prático para o trader. É um livro bem direto, escrito em tópicos, em que vai passar por várias etapas do trading. Ele não foca tanto na parte de análise técnica ou de setup. Ele vai montar uma estrutura onde o trader vai desenvolver o seu próprio sistema. O livro tem umas ilustrações até meio bobinhas, que foi a sobrinha do autor que desenhou, mas não se prende nisso não. O livro é muito interessante, ele serve meio que como um kit de ferramentas. Se você está sentindo que está faltando alguma coisa no seu sistema, ali pode ter a resposta. Ele divide o livro em cinco partes. A primeira é a questão da autoanálise. Ele trabalha muito a parte emocional do trader, onde o trader geralmente patina. A segunda parte, que provavelmente é a mais interessante para a maioria, é como desenvolver o seu trading system, ou seja, como desenvolver o seu setup. E realmente essa é uma parte muito interessante. Quando eu li esse livro, eu já tinha alguns anos operando, e eu peguei muitos insights interessantes dessa parte principalmente. Parte 4, entendendo o tamanho da posição, ou o quanto você alocar em cada posição. Essa é uma parte que o Van Tarp fala muito nos seus livros. Nos outros livros ele ressalta muito essa parte do position sizing, ou batch sizing, que seria o quanto alocar em cada posição. Esse é um tema que outros autores realmente abordam muito pouco, é um tema que você vê pouco em vídeo, e ele bate muito firme nessa tecla, e ele chega a dizer que, guardados os exageros, que o position sizing é decisivo para o sucesso do trader. Na minha opinião, o position sizing é parte integrante da gestão de risco, e aí sim é decisivo para o sucesso do trader, mas só o position sizing não é o suficiente, na minha opinião. Para o Van Tarp, sim, ele inclusive faz algumas simulações e tal, onde o decisivo é o tamanho da posição, mas como é um tema que ele praticamente fala sozinho, então ele puxa muito a brasa para a sardinha dele ali. Então assim, o tamanho da posição é importante, vale a pena realmente estudar, mas não é só isso. E a quinta parte do livro, a quinta e última parte do livro, é como fazer uma otimização de sistema. Esse aí fica uma parte mais para quem já está operando há mais tempo, para quem já tem um pouco mais de experiência, para quem já tem um setup e às vezes sente que está faltando aquele ajustezinho. É um livro muito interessante, é um livro que vale a pena, principalmente se você domina o inglês. Tem muito termo técnico, mas como o livro vai em tópicos, é fácil de ler, você consegue ler ele em pílulas rapidamente, você pode fazer uma consulta no índice e ir direto no ponto que você quer atacar, que você precisa ajustar dentro do seu sistema. Eu diria que é um livro de intermediário para avançado. Talvez o cara que está iniciando vai se perder muito nos conceitos, por quê? O Van Tarp, nesse livro, ele não perde tanto tempo se aprofundando em conceitos que você vai ver no Trading for a Living, por exemplo, que foi tema de outro vídeo, ou até em outros livros do próprio Van Tarp. Ele é realmente um livro bem prático, bem direto, que vai ajudar aquele cara que quer dar um salto de qualidade no seu trading. O livro tem vários insights. Um que me chamou muita atenção, que me marcou muito, ele cria uma matriz, onde na opinião do autor, você precisa de nove setups. Um mercado autista com baixa volatilidade, um mercado autista com volatilidade neutra, e um mercado autista com alta volatilidade. Um para o mercado lateral com alta, média e baixa volatilidade, e um mercado de queda com alta, média e baixa volatilidade. Isso aí é uma dica interessante. Eu não acredito que o Inter de Nove, efetivamente, mas ele já te abre a cabeça para você pensar realmente em que tipos de mercado o seu setup funciona melhor, pior, aonde você pode ajustar. Então, um dos insights mais interessantes do livro, na minha opinião, é esse. Tem várias outras dicas importantes. É um livro realmente muito útil, mas que, infelizmente, tem essa restrição de não ter tradução ainda para o português. E aí, já leu esse livro? Deixe sua opinião nos comentários. Concorda, discorda? O que você achou? Não leu? Está com vontade? Tem um link aí na descrição do vídeo que vai te levar direto para o site, onde você vai poder dar uma olhada nele e adquirir, se tiver interesse. No mais, te vejo no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri